Aula de automação mecatrônica 2, dia 24 do NOF, sexta-feira, professor Edivaldo. Bom, aqui temos o nosso Clickediting, ele vai trabalhar aqui agora com um programa que é o chamado Minuteira. Então, ao acionar aqui o botão, como ele não é um botão de pulso, é um botão de trava, eu sou obrigado a desacionar para que o temporizador trabalhe aí dentro de 8 segundos, aproximadamente, e depois desligue a minuteira, que foi o que ocorreu agora. Porém, mesmo colocando o I2 aqui, eu não preciso ligá-lo fisicamente, basta voltar no I1, ligar e desligar, que ele irá contar de novo os 8 segundos e encerrar pela versão Leather. Então, vemos a mesma coisa, e aqui existe o contador, está no modo 3, tem o I02, então, na verdade, o que ele vai fazer? Aqui no simulador está assim, depois precisaríamos, no teste real, verificar se há necessidade de pressionar, porque aqui, nesse caso, não. Então, eu pressiono aqui o botão com trava, destravo ele de novo, e ele começa a contar até atingir os 8 segundos que ele foi programado para a minuteira, e aí ele desliga a minuteira. Aí eu quero religar de novo, pressiono de novo o I1, desligo ele, e ele novamente acende ela por mais 8 segundos. Então, a nossa minuteira está funcionando assim, ok?